O futuro presídio já está cercado, mas nada de guaritas de segurança ou arame farpado. Ferramentas que em penitenciários comuns poderiam se transformar em armas nas mãos de criminosos, aqui são apenas material de trabalho mesmo. Nunca teve discussão, tem em qualquer lugar, né? Mas discussão assim para falar que é briga, não teve. Não tem. Qualquer serviço tem uma discussãozinha de um, discute com o outro, mas não, briga assim, fala não, dois reeducando, brigou, cruzou tapa, nunca teve isso aqui. Osmar, o mestre de obra, é o único que não cumpre pena. Todos os outros são presos condenados. A cada três dias trabalhados, eles ganham um dia a menos na cadeia e um quarto de salário mínimo. Nós saímos com dinheiro aqui já, na poupança, nós já vamos ter um começo lá fora também, né? Um recomeço. Valdeir põe o primeiro tijolo da obra do presídio. A oportunidade que deram para a gente é inexplicável, não tem nem como explicar, não. Antes, o hoje pedreiro e mais os colegas de cadeia em Paraúna, interior de Goiás, fizeram os tijolos e os outros materiais da obra. Tudo de nós detentos que viemos batalhando e fazendo juntos. Quando estiver pronto, o prédio vai ter dois mil metros quadrados de área construída e deve custar um milhão e cem mil reais. Nem um centavo de verba do governo. Todo o dinheiro vem daquelas pessoas que cometem pequenos crimes e pagam uma espécie de multa ao judiciário como punição. Aquelas TCOs, que são aqueles pequenos delitos, aqueles pequenos crimes que a pessoa comete e é condenado em audiência a pagar um pecúlio via dinheiro numa conta do Conselho de Segurança que é destinado para cá, para a gente fazer essa obra. O projeto de Paraúna é o primeiro em Goiás, mas não é novidade no Brasil. A APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, tem 120 experiências iguais pelo país. A maioria no estado de Minas. Em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, os presos tomam conta de tudo, até da segurança do presídio. E é por isso que o controle é rígido, o controle é feito por eles mesmos e funciona. Por incrível que possa parecer para alguém que não tenha visitado, as APACs funcionam e estão aí há mais de 40 anos mostrando resultados. O preso da penitenciária tradicional custa em média 4 mil reais por mês. No sistema APAC, 1.200 reais. O índice de reincidência de volta ao crime é de apenas 15%, contra 90% do sistema comum. No futuro presídio de Paraúna, até a horta já é regada para servir os 80 homens que vêm para cá dentro de um ano, quando deve terminar a obra. Uma nova casa, para quem sabe, uma nova vida. Para quem quer uma vida nova, aqui é o lugar. Se quiser uma oportunidade mesmo mudar de vida, aqui é o lugar.